Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Gilemes da Belinhateira e estou hoje aqui com mais um vídeo para vocês. Estou aqui nesse lugar diferente hoje para conversar com vocês. Aqui é a minha casa, aqui atrás da minha casa, que é o fundo da casa. Essa janela é a janela do ateliê. Eu estou aqui no meu cantinho, aqui eu tenho meu banco, que geralmente eu venho sentar aqui, para aquelas horas que a gente quer pensar um pouco, que a gente quer ficar um pouco longe. É uma delícia aqui. Às vezes vocês vão escutar algum barulho de passarinho, de algum bicho fazendo alguma coisa, mas não se preocupem, tá bom? Tá tudo certo por aqui. Eu vim conversar com vocês hoje a respeito desse livro. Primeiro, eu fiz uma enquete lá no meu Instagram sobre... Eu falei que eu tinha terminado de ler esse livro e eu perguntei se vocês queriam resenha. Então, quem me segue lá no Instagram respondeu a enquete. Se você não me segue, eu vou deixar o endereço aqui embaixo, também vai estar no link do bloco de informações, tá? Você me segue lá para você saber tudo que está rolando fora do YouTube. Então, eu perguntei se vocês queriam a resenha desse livro. Eu estou trazendo, então, a resenha, porque muitas pessoas se interessaram. Algumas pessoas conhecem o livro, mas nunca leram. Então, eu vou falar do livro Girlboss, que é da Sofia Amoruso. Ela é CEO, criadora da empresa Nastigal. E esse livro é muito interessante em vários aspectos, principalmente a parte empreendedora, a vida dela como empreendedora. Bom, eu queria começar contando que esse livro, ele é bem interessante, assim, para quem gosta da área de empreendedorismo. E também eu vou falar, assim, que eu me interessei pelo livro assistindo alguns vídeos da Gabi Ferreira. Gabi, se um dia você assistir meu vídeo, esse vídeo, um beijo. Eu adoro seus vídeos. A Gabi fala muito sobre a mulher, a menina, a mulher, lutar pelo que ela quer. E correr atrás e fazer e acontecer. E eu achei muito interessante o título Girlboss. Girlboss é a garota-chefe, a chefa. E aí, quando eu vi ela falando do livro, eu me interessei, acabei adquirindo o livro. Eu paguei 26 e pouquinho no livro. Comprei junto com mais algumas coisas na Saraiva. Minha irmã comprou outros livros também. E veio assim, foi uma leitura que eu acho que eu precisava fazer naquele momento. Que foi uma coisa, assim, esse livro, eu acho, assim, que ele realmente apareceu num momento para mim. Que eu estava precisando de um gás. Sabe quando você precisa de uma inspiração para você batalhar e correr atrás e realmente fazer acontecer? Foi depois que eu comecei a leitura desse livro que eu comecei a correr muito mais atrás das coisas para o canal, das coisas para o meu trabalho, né? Para a minha empresa dentro de casa. Então, eu digo assim, que foi muito, muito, muito importante a leitura desse livro. A Sofia, nesse livro, esse livro é praticamente uma autobiografia. Ela conta a história dela, desde quando ela era um nada e até ela chegar numa empresa multibilionária. A The New York Times, quando falou, ó, tem um mosquito aqui. A The New York Times, quando falou desse livro no jornal, falou assim, que ela é a Cinderela do mundo virtual. E eu acho que realmente essa frase descreve bastante. Porque, qual que é a história da Cinderela? Ela saiu de gata porralheira e virou princesa, se tornou uma princesa. Então, o que aconteceu com a Sofia foi mais ou menos isso. Ela não parava em empregos, ela tinha problemas de... em trabalhar mesmo, em equipe. Ela passou por vários problemas. E hoje ela tem uma empresa multimilionária. Então, é aquela coisa assim que você lê, você fala, poxa, mas se ela conseguiu, por que eu não consigo? Como que eu não vou conseguir? Lógico que eu vou conseguir, é só correr atrás e fazer. Tem algumas frases, alguns pedaços que eu vou falar pra vocês. Algumas coisas assim que eu achei muito interessantes. Principalmente nos tópicos de capítulos. Por exemplo, esse daqui. A vida é curta demais. Não seja preguiçosa. Eu sou uma pessoa muito preguiçosa. Eu falo assim, que eu sou... eu realmente eu sou preguiçosa. Só que, depois que eu entrei de férias, que eu contei pra vocês que eu estava de férias, que eu estava cuidando mais da minha empresa. Eu descobri, não. Eu sou a prova viva de que com planejamento e organização a gente vai, a gente faz as coisas. Então, tudo pra mim aconteceu durante esse período que eu estava me reorganizando, me refazendo. Aconteceu que tudo que eu planejava, eu corria atrás e eu conseguia fazer. Então, a vida é curta demais pra ser preguiçosa. É uma das lições que eu tirei desse livro. Outra coisa bem interessante que ela fala também... Ai, bateu um risco aqui. É a seguinte. Existem oportunidades secretas escondidas dentro de cada fracasso. Ou seja, a vida não é feita só de sucesso. A vida não é feita só das coisas que dão certo. Você precisa tropeçar. Você precisa... Precisa acontecer com você coisas erradas pra que você possa cair, levantar, sacudir a poeira e seguir em frente. E realmente também aconteceu isso comigo. Nesse período em que eu já estava lendo o livro e finalizando o livro. E correndo atrás das minhas coisas, dei um tropeço, caí. Mas eu já levantei, já estou chacoalhando a poeira e vou seguir em frente. Então, é uma das lições, assim, que eu acho bem interessante levar pra vida. Uma coisa, assim, que eu também passei a administrar muito melhor depois da leitura do livro. E que eu achei, assim, que foi muito importante pra mim. É a seguinte frase. O dinheiro fica melhor no banco do que nos seus pés. E eu, assim, sou uma pessoa... Eu não vou dizer que sou. Eu vou dizer que eu era, porque eu já estou mudando. Eu era uma pessoa muito consumista. Gostava muito de consumir, de ter. Sabe quando você fala, ah, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu era uma pessoa muito assim. E hoje em dia eu já fico meio com o pé atrás de gastar dinheiro com isso, com isso, com aquilo. Porque, assim, eu percebi que quando a gente vê a nossa conta bancária subindo, o nosso desejo por comprar coisas que são fúteis, ele vai diminuindo. Então, é uma coisa que realmente, pra mim, foi muito importante. Como eu falei pra vocês, quando eu li o livro, muita coisa eu adaptei pra minha vida, adaptei também, principalmente pra minha empresa, né? Pro meu negócio de artesanato, meu negócio com os vídeos e blog e tudo mais. E teve uma frase que me chamou bastante atenção. Por que se adaptar quando você nasceu para se destacar? É assim, eu entendi, assim, que você deve, por exemplo, nós que trabalhamos com artesanato. Quanta gente não faz artesanato? Quanta gente você conhece e faz artesanato? Só que a gente não faz só artesanato. A gente faz a mesma coisa que os outros, só que cada um de nós tem uma forma de se destacar. Tem uma forma de fazer ainda melhor aquilo que as outras pessoas fazem. Então, faz a gente pensar, assim, em não viver sempre fazendo só a mesma coisa. Não ser só mais uma pessoa no mundo. Tentar fazer a diferença com aquilo com que nós trabalhamos, principalmente. A última frase, que é assim, é a que mais marca, é a que mais fica. E eu, inclusive, eu escrevi ela em letras maiores, assim, coloquei junto ali no meu escritório, é a seguinte. Não sonhe com sucesso, trabalhe por ele. Não adianta você ficar sonhando que você quer, ai, eu quero uma casa, ou eu quero abrir a minha empresa, ou eu quero um carro. Não vai adiantar você ficar fazendo isso, falando isso e sonhando, sendo que você não trabalha, não batalha, não corre atrás e não realiza. Não vai cair de mão beijada pra você. É muito, assim, é raro as pessoas que são tão privilegiadas que as coisas vêm de mão beijada. Tudo, tudo. Pode parecer que não, mas tudo a gente tem que correr atrás. Se você quer, você corre atrás, você busca. Então, é um livro, assim, que eu indico muito. Principalmente pras meninas que estão, assim, sabe, terminando a faculdade. Eu acho que é o momento ideal ali pra ler. Esse ano, por exemplo, começamos em 2019, você vai se formar na faculdade esse ano, começa a ler esse livro. Você vai ter, assim, uma visão muito ampla de possibilidades. Principalmente na sua área. Eu, como eu falei pra vocês, pra mim foi muito importante. Que foi, assim, me ajudou a dar um gás, porque eu tava precisando de uma inspiração. Não só, assim, ah, eu tô fazendo artesanato, eu preciso de inspiração. Não isso. Eu tava precisando de inspiração pra vida. Porque parecia que eu tava estagnada. Eu cheguei num ponto que eu tinha vários caminhos pra onde ir. Mas eu não tinha noção de qual seguir. Eu não tinha noção do que fazer. Então, assim, a leitura do livro me ajudou bastante. Claro, também, muita conversa com Deus, muita oração. Ele abre a nossa visão e abre os nossos caminhos. Mas o livro me ajudou muito, me inspirou bastante. A história dela, ela conta no livro, a história dela, que ela não se dava bem em empregos. Ela chegou a roubar em algumas situações. E quando ela resolveu cuidar do que era dela, fazer o que ela queria, o que ela achava que iria dar certo, realmente deu certo. Só que ela lutou, ela batalhou. Ela fala que quando o despertador dela tocava, ela não conseguia colocar ele na soneca. Tudo que ela queria era levantar e correr atrás do sonho dela. E foi assim que ela chegou a uma empresa multimilionária. Eu vou contar pra vocês um pouquinho do final do livro, que ele também é bem interessante. Mas só um pedacinho assim, pra deixar você curiosa e ir lá e adquirir. Ou tem ele pela internet também, viu? Eu vou deixar... Ah, eu deixo o link aqui embaixo do blog, pra vocês irem lá no blog e fazer o download desse livro, tá? Em PDF, você consegue ler pelo celular ou pelo computador. Ele fala assim... É uma boa pergunta. Mais de meio milhão de novos negócios começam todos os meses só nos Estados Unidos. Mas 80% deles fechará em até um ano e meio. Então, quais são as chances do que o meu estivesse vivo e prosperando sete anos depois? Porque ela conta a história dela durante sete anos que ela começou até onde ela chegou. É possível fazer alguns cálculos e analisar alguns gráficos para determinar a probabilidade exata. Mas acho que a essa altura, todos concordamos que essa não é a minha onda. Ela não gosta muito dessas coisas. A resposta não importa de que ângulo você olhe. É que as chances eram as mesmas de uma bola de neve conseguir sobreviver no inferno. Ou seja, quase zero. Então, não que não existam probabilidades. Probabilidade é a gente que faz. Eu também achava que não ia dar certo. Eu também achava que o artesanato, só pelo fato de quase todo mundo fazer artesanato, quase todo mundo sabe fazer artesanato. Eu também cheguei a achar que para mim tinha acabado. Mas não. Eu continuo correndo atrás, continuo conseguindo. Tendo muita encomenda, tendo muito trabalho para fazer. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Indico sim o livro Girlboss. E se você tiver a oportunidade, leia ele que ele é maravilhoso. Como eu falei para vocês, eu vou deixar aqui embaixo o link do post no blog. Lá no blog eu vou deixar para vocês o PDF do livro. Vocês podem baixar e ler pelo celular. Ou se você quiser adquirir. Eu comprei pela Saraiva. Paguei 26 e pouquinho. É muito bom ter o livro na mão, porque aí você pode fazer na anotação. É a primeira vez que eu li, eu não anotei. Eu só li ele. Eu fui curiosa e li ele. Agora eu já estou querendo ler de novo para fazer anotações. Assim, eu tenho certeza que eu vou ter muito mais coisas importantes para contar para vocês. Então, pessoal, espero que vocês gostem desse vídeo. Aproveitem a resenha. Se você se animou, vai lá, lê o livro. Você não vai se arrepender. Eu espero que você também curte o vídeo. Compartilha com as amigas. Compartilha com quem está precisando, assim, desse empurrão, né? Dessa inspiração. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo também das minhas redes sociais. Compartilhe o vídeo. Ajuda o canal da Belinha a crescer cada vez mais. E eu espero muito poder continuar trazendo dicas para vocês. Então, hoje é sábado. É vídeo extra, tá? E continuamos na segunda, quarta e sexta com os vídeos de passo a passo. Certo, pessoal? Então, um beijo e muito obrigada. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.